Estenda os braços e segure bem a manopla. Empurre o carrinho com uma das pernas, enquanto flexiona a outra em direção ao peito. Volte levando a perna estendida na linha da coluna, enquanto a perna apoiada retorna com o joelho flexionado. Mantenha o abdômen contraído. Fique de lado em cima do carrinho e apoie um dos pés na base fixa do equipamento. O outro pé fica apoiado na base instável. Abra as pernas e os braços controlando o movimento. Sinta o trabalho dos glúteos e dos ombros. Retorne fechando braços e pernas, controlando a resistência do carrinho. Faça esse movimento um minuto repetindo por três vezes. Depois, troque o lado.